Eu sou, eu sou o Dinho da VB, na moral eu tô cantando Reveio, planta a mão e grita só quem é corintiano Porque, porque aqui no Brasil É a maior torcida, os corintianos cantam assim Pai Corita! Pai Corita! Pai Corita! Pai Corita! Pai Corita! Libertadores e Mundial, esse foi o meu presente de Natal Libertadores e Mundial, esse foi o meu presente de Natal Ano, anybody just chega na de voo Ano, out, 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 out! Ano, out, 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 out Ano, 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 ao, ano, ano, ano! Art, 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 inco,著, interna Porque, porque aqui no Brasil é a maior torcida Os corintianos cantam assim Vai Corita! Vai Corita! Vai Corita! Vai Corita! Vai Corita! Libertadores e Mundial Esse foi o meu presente de Natal Libertadores e Mundial Esse foi o meu presente de Natal Rarumão, 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 Rarumão Vai Corita! Rarumão, Rarumão